E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que ninguém conta, fica ligadinho Então gente, eu vou contar pra vocês o que ninguém conta, falaram assim pra mim Vamos fazer um passeio de telefeira que é uma delícia Gente, delícia, olha como esse negócio balanga, balança, balança, tocu, na mão Ninguém tem noção do que eu tô passando aqui gente, é bonito? Até, olha, a gente vai vendo toda a cidade, toda essa paisagem, sabe? Mas gente do céu, esse negócio balança, 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 dá muito medo E todo mundo fala, ai que delícia, como é gostoso Eu sei que às vezes vocês nem vão querer assistir todo esse vídeo, mas eu vou contar pra vocês Tô passando o cagaço, porque gente do céu, olha como dá medo Tamo descendo aqui ó, vamos passar aqui ó, daqui a pouquinho pela linha do trem Tem um trem aqui embaixo, tem um rio, esse rio tinha capivara gente O pessoal tava, ai, batendo foto ali É que eu tô com muito medo, eu tô falando gente, tô conversando com vocês, mas com muito medo Tô mesmo, tô com as pernas suadas, parece até que eu já fiz xixi na roupa, de tão suada que eu tô com muito medo Mas, isso aqui ninguém quer contar pra ninguém, né? A situação de andar de teleférico Olha, a linha do trem, vamos passar bem pertinho da linha do trem Tem um trem ali ó, que hoje não tá funcionando Então hoje não deu pra passear de trem Mas eu acredito que o passeio de trem ia ser mais gostoso que o teleférico Aqui tem umas casas aqui embaixo Como vocês estão vendo A gente tá bem na partezinha da descida Aquela assim ó Depois até vai retinho Mas essa descida é terrível Estamos chegando gente, no finalzinho de estar andando aqui E quero agradecer pra você que ficou no meu vídeo Que curtam, que comentem, que compartilhem E se inscrevam no canal Deixem um like Um super beijo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo